Fala galera, estamos aqui para mais um episódio de Pokémon e estamos aqui com toda a nossa equipe formada e para este penúltimo episódio, sim, a gente está no penúltimo episódio agora, eu pretendo evoluir toda a nossa equipe para transformá-la na melhor possível. No caso, transformando os nossos pokémons em mais poderosos mesmo para combater qualquer tipo de criatura. Eu já vou, claro, chamar toda a nossa galerinha aqui, não dá para deixar eles sozinhos aqui fora. Aí, e o Magikarp, coitado, vem Magikarp. Aí ó, perfeito. Bom, já vamos começar também pegando algumas frutinhas aqui, ali embaixo eu sei que tem mais algumas. Eu aumentei o nosso número de pokébolas para 8, a gente estava com 4, até porque caso a gente encontrar alguma coisa interessante, a gente pode capturá-lo ou capturá-la. Vamos pegar aqui, né? Tem que aproveitar tudo, muito bom. Já vou plantar aqui também, não tem problema. Perfeito. Ali eu vi que a gente tem um Geodude e tinha um Iggy... acho que é Iggybuff ali atrás, beleza? Iggybuff. Vamos lá então, né? Vou já colocar aqui dentro. Aí. Tudo certo, galera. Eu vou ficar com o meu barquinho porque caso a gente precisar entrar na água, vai que a gente enx... sei lá, né? Vai que a gente enxergue um Gyarados. Enquanto a gente evolui os nossos pokémons aqui entrando em diversos confrontos, tipo, por exemplo, contra este PJ aqui... Já vamos descer o sarrafo no PJ. Vai! Brixen... Brasa! Nossa, velho! Agora eu vou trocar aqui porque assim a gente pode evoluir o nosso Magikarp também. Vai, Magikarp. Dá aí um ataque. Pronto, tá bom já. Valeu. Trocando aqui, vamos evoluir todo mundo, né? E acabou. Pronto. Rapidamente ali conseguimos derrotar o PJ. E quase evoluímos ali o nosso Magikarp. Mas não tem problema. Ele ainda precisa treinar um pouquinho mais. Ó, temos algumas ovelhas aqui, mas não é o essencial. Opa! Aqui tem um Iglypuff. Foi pra lá. Aqui nós temos uma Bannery. Acho que eu vou lutar contra ela. Vou usar aqui a minha Nuzlef. Vai, Nuzlef. Use a absorção. Nossa, velho! Vamos usar a Brickson. Aí, usando o Brass agora. Vamos tirar o máximo de dano possível. Tá, não vou atacar de novo porque senão a gente vai eliminar. Vou usar agora o nosso Magikarp. Se ele tomar o dano eu troco. Vai tomar um dano. Será que dá? Vamos tentar, galera. Vamos tentar. Aí, beleza. E agora a gente troca. Acho que o Magikarp mesmo. Vai lá, garoto! Eu acho que ele vai dar só uma na cara aqui da Bannery e ela já vai cair. Karate! Foi! Caraca! Obviamente porque o nosso Pokémon é do tipo lutador. Muito bem! Aí! Já vou até comer isso aqui. Não. Na verdade eu vou deixar os dois alimentos aqui e depois eu coloco lá dentro da casa. Perfeito! Eu acho que na verdade a gente deveria recuperar os nossos Pokémons, mas eu vou tentar mais uma luta aqui. Deixa eu ver. Essa aqui, ó. Vamos lá. Vamos começar com a Brixen. Não. Com o Glow mesmo. Vamos lá. Utilizar um ácido. Nossa Senhora! Caraca! Com um hit. Na verdade eu tinha que focar o nosso Magikarp, né? Porque está no level 19 apenas. É verdade. Precisamos pelo menos ali no level 23. Acredito eu que evolua. Tem um Pidioto aqui na frente. Só que ele é level 28, então vamos deixar quieto. É, galera. Está meio complicado, ó. Mais uma Binary aqui. Olha só! Tem um Kakuna! Vamos atacar o Kakuna. Vem, Kakuna! Toma um tapa! O bom é que o Kakuna dificilmente ataca. Então a gente pode aproveitar aqui e evoluir todos os nossos Pokémons. Qual é, mano? Pelo menos o máximo que dá aqui, ó. Mais um ataque. Agora a gente troca, deixa eu ver... Para Nuzleaf. Ela precisa evoluir. Beleza? Agora eu vou utilizar a Absorção aqui. Vamos lá, mais um ataque. Aí, está recuperando. O bom é que com esse ataque de Absorção a gente pode recuperar a vida da nossa Nuzleaf. E assim utilizá-la novamente para a batalha. Agora vamos utilizar aqui o nosso Patiraço. E, obviamente, Thunder nele. Toma! Aí, galera! Conseguimos! Muito bom! E, opa! Agora é eu que vou ter que batalhar. Olha só quem é que está observando a gente. Será que eu entro em combate mesmo? Nossa, eles estão olhando para mim. E aí, tudo bem? Tranquilo aí, povo! Não precisamos de treta, galera. Não precisamos entrar em combate. Vou ficar de olho. Vai que eles... Sei lá, né? Vem para cima e... Um Router. Nooo! Aqui na frente! Level 27! Eu vou tentar pegá-lo. Pokémon do tipo fantasma. Vamos soltar aqui. Nossa, vem! Vamos lá, então. Vamos dar um ataque, um Flame. Tudo bem, agora a gente pode lutar, não tem problema. Vamos utilizar tudo aqui. Nossa, já deitou o nosso Brixen. Vamos usar o Magikarp. Vai, Magikarp! Dá um tapa, pelo menos. Não deu. Não deu nenhum tapa. Vamos trocar aqui. Pokémon elétrico nele. Thunder. Será que vai? Não foi efetivo. Spark. Caraca, velho! Está difícil. Nossa! Pelo menos a gente deixou ele em eletrochoque ali. Vai, perfeito. Dá mais um ataque. Aí está dando certo. Tá, não tem problema. Agora a gente troca para o Gloom. Vai. Dá... Deixa eu ver um Ácido. Acho que é bom. Aí vamos... Mega Drain, será? Ou... Stun Spore. Vai ser interessante. Se a gente acertar... Nossa, a gente errou. É que seria bom porque ele poderia dormir, né? Com o Stun. De repente um Sleep Pound. Ah, nossa! Acho que não deu certo, galera. Falhamos. Vamos tacar um Ácido. É o que tem. Mais um Ácido. Tá. Beleza, não tem problema. Está deitando todo mundo. Vamos usar aqui uma Shop. Dar um Karate. Caraca, agora eu estava pensando. Eu acho que Pokémon Fantasma é imune ao nosso lutador. Não tenho certeza. Toma. Será que eu pego? Vai, por favor. Fica. Ficou. Caraca. Perfeito. Perfeito. Agora a gente volta correndo porque... Já está ficando de noite. E é perigoso. Vamos lá. Vamos voltar correndo a toda velocidade. Temos que recuperar ainda os nossos Pokémons. Que estão mega feridos. Já vou pegar esse porquinho aqui também. Toma. Valeu, porquinho. Vambora. Aí, já estou chegando em casa depois de uma aventura épica. Perfeito. E agora a gente recupera os nossos Pokémons. E pronto. Na verdade, eu deveria ter trocado aqui, né? Porque provavelmente eu vou ter que recuperar o Haunter. É, realmente. Bom, e quem a gente pode tirar aqui? De repente a gente tira a Nuzleaf. Porque a gente já tem um Pokémon do tipo Grama. Então não tem necessidade da gente ter dois. Eu acho que dá para tirar ela. E colocar o Haunter aqui, level 27 ainda por cima. E claro, o nosso Pokémon Fantasma Sinistro. Eu também vou dar uma olhadinha aqui no moveset dele. Vamos ver. Acho que dá para trocar alguma coisa, será? Pronto. Já troquei aqui os movesets do Haunter. Agora ele está bem mais poderoso. Muito mais útil para a gente. E também já utilizei ali uma habilidade sombria que tinha na nossa Nuzleaf. Então agora a gente tem no Haunter também. E bora dormir. Eita, nossa. Olha só quem eu encontrei. O meu arco inimigo. A Milk Tank. Será que agora a gente consegue enfrentá-la? Eu acho que dá para tentar, galera. Mas é level 28, né? Nossa. Só temos ali uns três que conseguem peitá-la. Ela é muito forte. Vamos tentar esse level 23 aqui antes. Vamos lá. Vou dar um tapinha aqui. Beleza. Já trocamos. Usando aqui Golpe Karatê. Trocamos de novo para evoluir todo mundo. Mais um ataque aqui. Nossa, velho. Vai, Birxan. Ataque Flame mesmo. Pode ser. Nossa. E agora vamos Brasa. E já era. Perfeito. Conseguimos. Opa. O nosso Magikarp já pode evoluir. Eu acho. Nossa, ele pode. Um, dois, três. Vamos lá. Caraca. Evoluímos. Aqui está. Nossa, que bonito. Sério, eu estou muito feliz. Conseguimos aqui evoluir para a Gairados no level 20. Olha o tamanho da criança. A galera. Estou muito faceiro mesmo. Isso, vem. Perfeito. Conseguimos aqui o nosso Gairados. E eu estou pensando em atacar. Eu não sei, galera. Estou com medo, na verdade. Ela pode derrotar todo mundo. Eu acho que dá para tentar. A gente tem um level 27 aqui, de repente. Eu acho que dá, galera. Vamos lá. Vamos enfrentá-la. Está na hora, galera. Está na hora. Vem, Milk Tank. Entra aqui para a Shincha agora. Tu vai ver. Aí. Vamos lá. Karate nela. Nossa. Aí, conseguimos. Mais Karate. 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 Mais Karate. Caraca. Mais Karate. Nela. Recuperou vida. Não acredito. Eu acho que dá para tentar mais um Spark. Deixa em eletrochoque esse bicho. Aê. Perfeito. Tá. Tudo bem. E agora a gente dá um Thundershock. Mais um. Aí. Mais um. Mais um. O cara que está dando certo, galera. Sério. Eita, nossa. Vai. Tira a vida. Elimina esse bicho. A gente vai conseguir. Eu acho que a gente vai conseguir, galera. Nossa. Só no choquinho. Mais um pouco. E conseguimos. Derrotar. O nosso Arco Inimigo. E o Patiraço evoluiu para o level 23. Aí, galera. Nossa. Muito épico. Só aqui a gente conseguiu evoluir o Gairadus. E ainda derrotar o nosso Arco Inimigo. Ou a nossa Arco Inimigo também. Tanto faz. E agora aqui na frente nós temos um Widow. No level 16. Na real. Eu vou atacar esse Widow. Vamos atacar o Widow. Quero evoluir um pouco o nosso Gairadus. Nossa. O Gairadus. O Gairadus devorou, velho. Praticamente o Widow. O bicho deu uma mordida no Widow. Devorou o coitado. Aqui nós temos uma Banary no level 31. Caraca. Vamos indo mais para cá. Olha só. Uma cachoeira bem bonita, aliás. Vamos subindo aqui. Eu acho que dá para a gente ir ali em cima. E tentar ver se tem alguma coisa. Chegamos aqui na parte de cima já. Muito bom. Por enquanto não estou vendo nenhum Pokémon interessante. Tem... Olha só. Na verdade tem aqui, ó. Vamos ver. É um Rapidash. Eu achei até que na verdade seria uma bonita, mas não. Level 42 ainda. Aqui nós temos o Macaco. Olha o Macaco. Macaco! Vamos pegar ele então, galera. Vamos lutar com o Macaco. Se bem que o Macaco é level 27, né? Ele pode deitar a gente no soco. Caraca, só tem bicho level alto aqui. Que isso? Será que eu consigo pegar aqui, ó? Só na zoeira? Vamos ver. Ah, não é possível, galera. Sério. Ah, tá, né? Vamos tentar mais uma. Coitado do Rapidash, velho. Ele só estava andando. Vamos ver. Tá, é. Não deu certo. Tá, tranquilo. E olha só. Tem uma Shop aqui, ó. Level 28. E aqui do outro lado tem... Vamos ver. Olha, um Tatu gigante. No level 26? 22? 23? 22, na verdade. Ah, dá pra gente lutar contra ele de repente, né? Vamos lá? Acho que dá, galera. Vamos lá o nosso Gairadus. Gairadus. O Gairadus. Olha a intimidação do Gairadus, velho. Gairadus, dá uma mordida nesse meliante. Aí. Só mais uma agora e a gente já finaliza. Toma. Aí, pronto. Cara, Gairadus é muito forte. O bicho no level 22 apanhou pro nosso Gairadus level 20. Só pra vocês verem a potência da criança. Nossa, aqui a gente tem uma vista muito bonita. Sério mesmo. E olha só o que tem ali, ó. Opa. Caraca. De repente a gente pode até tentar fazer uma Ultra Ball, velho. Olha só aqui. Perfeito pra gente. Aí, ó. Caraca. Ah, acho que tá bom já. Se bem que não tem nenhuma fruta mais pra eu pegar, né? Então tá bom mesmo. Tem um macaco aqui, ó. Eita, começou a chover. Level 15. Será que eu luto contra o macaco aqui? Tem outro ali embaixo, ó. Ele tá se protegendo da chuva. Vamos lá, então. Lutar contra esse macaco. Vai. Toma aí, macaco. Mais uma mordida. Deitamos ele. Beleza. Aí, lutando com o macaco na montanha. Vamos voltar pra casa agora porque tá chovendo muito forte. E eu acho melhor a gente voltar porque também vai ficar de noite. E aí você sabe o que que acontece. O porquinho acabou de me encarar. Passou por mim aqui. Ó ele. Ah, vai tomar. Precisamos de alimento. Lamento aí. Porquinho. E tem uma caverna aqui, ó. Uta, nossa. Eu caí na caverna. Agora a gente desce. Vamos descer. Explorar um pouco. Vamos colocar uma aqui. Já podemos pegar um pouquinho mais de carvão. Que sempre é necessário. Perfeito. Enquanto tá chovendo lá. E a gente tá próximo da nossa casa. A gente pode aqui pegar. Esse carvão aqui, né. Porque. Como eu falei, é necessário. Ainda tem mais lá pro fundo. Só que tipo. Sei lá, né. Dá medo seguir adiante. Ainda tá chovendo lá fora. Bom, parece que não, né. Mas eu tô escutando o barulho da chuva. Vamos lá. Tá. Vamos seguindo aqui, ó. Tem que torcer pra não encontrar nada sinistro. Tá. Aqui tem um pouco mais de mineral. Aqui tem mais um. Não preciso porque a gente já tem bastante. Não tem necessidade. Caraca. Não sei se eu vou descer mais, não. Vamos subir. Porque senão eu vou me perder. E aí fica complicado. Depois a gente tem que voltar pra casa. Tem que recuperar aqui os nossos pokémons. Que ainda estão levemente feridos. Será que eu posso ir por aqui? Será que tem saída por aqui, na verdade? Ó. Tô escutando aqui pra cima. Eu já vou pegar aqui, ó. E aí a gente sobe. Pelo que dá pra ouvir, tá chovendo ainda. E realmente, ó. Aqui na frente. Pronto. Caraca, eu acho que a gente saiu na frente da nossa casa. Ah, não. Só deu coincidência mesmo que tem uma árvore de fruta azul. E olha só. Tem um Caterpie aqui, ó. Minha nossa, eu me perdi. Não acredito, velho. Eu me perdi e já tá de noite. E tem um Rapapá aqui. Ah, sai zumbi. Vai pra lá. Caraca, tá cheio de zumbi, velho. Sai, tem aranha, tem tudo. Nossa, tô perdido. Pera aí, tem a cachoeira. É pra cá, então. É pra lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Maluco, velho. Eu tô com medo, na moral. Mas consegui encontrar minha casa. Pelo menos isso. Caraca, eu quase me perdi, velho. Que isso. Mas conseguimos chegar com segurança. Todo tranquilo. Que susto. Que susto. Caraca. Quase todos estão no seu level 20, com exceção do Machop ali, que tá level 19. Mas ele já tá fortinho agora. E eu acho que dá pra enfrentar legal e se aventurar para o último episódio ao qual a gente irá sair aqui da nossa casa, sim. E explorar o mundo efetivamente. Então é isso. Valeu a todos. Até mais e tchau. Fui. E até a próxima. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri